Ninguém pediu nada? Muito bom, resolveu uma treta ali. Ulfric com seu fodendo exército de 3 unidades. E infelizmente não tem aquela Slayer mulher para colocar a Mega para você, porque seria legal. E aí Gotek, boa noite. Vou caminhar a solução agora. Quero um senhor de exército sendo um senhor runic chamado Durin. Aí já tem um senhor de runa, dá para colocar. Ifrit Barba achar moscada, Mestre Engenheiro. Ok, Mestre Engenheiro dá para recrutar acho que no próximo turno. Tanoeira a gente já leu. Rancor do pudim do Hathlin, efetua uma ação de herói bem seguida contra o seguinte povoado. Carac Ziflin. Observados pelo olhar decepcionado de Morgren, os anões de Carac Ziflin sequestraram o cozinheiro que se dirigia à cozinha de Carac. A razão disso foi o segredo do pudim de Figo com Nozes. Uma manobra baixa para privar o grande rei de um de seus pratos prediletos. Como vingancinha pela exigente fiscalização que um dos justos conduziu. O rancor foi registrado e não negociaremos com o Ziflin, até que nos devolvam o Hathlin. Foda. Lâmina dentada. Lâmina dentada. A ponta sinuosa da lâmina dentada garante que nem as armadoras mais poderosas repelirão com facilidade. Eu sou o rei da lâmina. Foda-se! Uma esfera devastada aqui, será? Há, então. Então os falamentos. Foda-se! Pode tirar esse daqui. Um Grim. Coloca a força da arma aqui, mais 10%. Um dilacerador. O tamanho do seu poder pode dilacerar seu oponente, cortando e pulverizando-o até que ele... Até que para ele, o único fim possível seja a morte. Beleza. Aqui, pode colocar... Machados Rúnicos é muito bom, porque você ganha ataque mágico. Mas tem essa coisa maravilhosa aqui, que é o Culto dos Matadores. Um matador experiente, normalmente, junta suas jornadas por um grupo de mais jovens do Culto dos Matadores. Ataque corpo a corpo mais 3 por unidade de matador do exército. E a gente pode pegar até dar mais 10. Ou seja, nosso patrulhoso agora tem 83 de ataque corpo a corpo. Quase nunca errando um golpe. Muito bom, né? Eu quero ser um ferreiro único. Vixe, calma aí, gente. Vocês mandaram agora uma lista de coisas. Primeiro aqui, ó, o carinha da... O ferreiro único vai ser o Durin. Aí, ferreiro único, eu tenho um que eu não lembro se ele tá nomeado. É o Dane Martela Morto. Não, esse aqui tava nomeado. Aí, que mais que mandaram? Mestre Engenheiro, né? Eita, o cara já apareceu com outro exército aqui, mano. Caraca, bicho. Sem encestrelas de Valéia. Armadura, defesa corpo a corpo. Põe isso daqui. Vai ser o Ifrit. Barba. Chamuscada. Se a gente consegue colocar dentro do deserto aqui da patrulha Eu sei que o Godric já pediu dele Mas como eu coloquei o sub já nas patrulhas Então esse aqui vai ser o patrulheiro Godric Mas eu vou colocar o que ele pediu aí Coloca esse daqui Calibração balística Eu não alcanço de nenhuma forma se não for assim Então vamos ver aí se eu consigo pegar esse exército aqui Também não está muito forte não Mas, nossa, apesar de nós se ferraram muito, parceiro Caralho, vocês estavam mó bem Até o Godric veio ajudar, velho Quem me chama? É hora Jotinha 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 Arsenal Os exércitos das cidadelas portam incontáveis armas Desde relíquias familiares até machadas e sem forjados Ouro de geramento mais um por turno Vai desbloquear o feiro único E mais um monte de unidade aí que a gente tem que liberar Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok É hora Tá, meu irmão Tá, que falta pegar agora a pira de inverno Tá, que falta pegar agora a pira de inverno, né Se eles só a mensagem ficar quente, a gente já mata eles também Porque... Vou deixar eles aqui né, não precisava muito comprar esse recampamento do Soros aí, mas os caras estão cobrando uma nota para o negócio During for Jauma Eu nem sei quem é a Jotinha bicho, que vocês estão falando Minha arca é feita pela guerra Minha arca é feita pela guerra Pode ser o senhor matador sem nome ali O que está indo para o exército do Hungrí Esse aqui? Quer dizer, esse aqui não, esse aqui é o patuleiro Inclusive tem um patuleiro, se alguém quiser ser um patuleiro aí, velho Tem um patuleiro disponível aqui, gente Cadê o herói? É esse aqui Qual que vai ser seu nome de matador, João Frango? Não sei se você já mandou Ah, Andivari você mandou, ok Andivari Para lá Você tem minha alígica Você tem minha alígica Você tem minha alígica É Andivari É Andivari É Andivari É Andivari É Andivari Anel de Grimnir Anel de Grimnir Seria bom para um Grim Que dá mais força da arma Posso ser o patuleiro? Vamos ver se ninguém dos subs vai crescer, né velho Aparentemente cada um já pegou o seu, né É sete roxo? Isso, vai demorar um pouquinho para pegar, hein Porque eu não tenho runa nem para pegar o azul no momento Por favor, que dê outra interceptação, velho Ele vai atacar a patrulha Patrulheiro Gotrek Ah, a gente luta a batalha? Não sabia Então o patrulheiro Gotrek querá se defender aqui Esse exército aqui não custa nada, tá gente Então... Vamos tentar se defender aí o melhor possível dos Skavens O cara aguenta com a mão nas costas ainda Os clãs se unem! Vem! 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 Talvez eu deveria defender no cantinho, velho Esse é o mais safe para a gente O famoso cantinho Só que o cantinho é que não tem floresta de preferência, né Senão os Skavens vão se esconder Vem! Selece o objetivo! Lord! Posso tematizar o exército ou tem que ser o do matador? Pode tematizar, velho Ah lá vão ter Vem! 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 Foi tão difícil fechar uma linha... Não adiantou muito vir aqui, porque eu não consegui nem ser bandido nem atrás direito. Apenas! Apenas! Apenas agora! Apenas! 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 Minas! Apenas! Pelo menos! Pelo menos! Zelleus! Sim! Teste! Eu... Eu... Não! Nós estamos em colpe! Apenas! 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 Pesta futebol! Apenas! Os esforços estão sendo impensados! Apenas! Pela-pela! Apenas! Agora é a hora do exército do meu ferreiro, você quer ser um único ferreiro de exército ou você quer ser um único herói? Falei João, não João, não mandei ninguém embora não Ela tá muito doida aí Exército? Então vai demorar um pouquinho que eu já tô com um excedente grande Os caras estão aparecendo sob a gente aí, é foda Ele tá tomando pedrada aí Manda bala, manda bala, manda flecha Manda tudo Vem cá matadores, vocês estão caçando pra mim os caras que eles estão invocando aqui Não tem um monte de escravo, não sei porque tá escondido até agora Olha, onde apareceu os caras, velho Tá boa Exército inteiro que esconder Agora eles, os heróis e os heróis Mão, Mônica do Trono Mãe eles Vengeance Vem cá matadores Vem cá matadores Vem cá matadores Abre os heróis Vem cá matadores Há três Não tem um monte de escravo Não tem um monte de escravo Ninguém pode parar Abre os heróis Caraca Abre os heróis Veja para atacar Ladra a solta Vem cá matadores Vem cá matadores Tivem a nitra Lá Vem cá matadores Crianão, deixa eu te ensinar como é que faz, velho, ó, mira baixa, tá aqui, velho, de cara pro inimigo, beleza, correu o projeto ali, então atira aqui vocês, você, atira aqui, catapulta me atira aqui, agora que ele conseguiu dar um tiro decente por cima aí, velho, agora tá voando pedra aqui, é melhor vocês atirar nos arqueio deles aí, tem muito! Não esta vez, orcs, vem... Atuta os orcs! Criar-se. Entendido, Lorde? Pegue os arxos! Prontos para atingir! Atire! Muita-os! Fute! Para os Ancestores! Fique-os! Fique-os! Sim, Lorde! Então vamos atingir! O que é? Atire! Uma montanha e uma casa! Atire tudo sem ser atingido! Rift! Rift! Morte! Dorm! Castle! Kanan! Fique-os! Atire-os! 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 Vamos começar a atingir! Sim! Sim! Vamos acabar comemos! Nós vamos defender há uma missão! Atire-os! Atire-os! Eles estão na luna! apasionarő O DG tá quase nas últimas aqui, velho. Senhor de Guerra. Boa, patrulheiro Gotuk! Isso aí, velho. Aí, ó. Cês falando F aí, velho. Cês falando F no chat, mano. Patrulheiro Gotuk foi lá e provou que cês tavam errados, velho. O cara segurou os que aí, mano. Tá lá, velho. Tá lá, velho. Vivaço. 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 Ah, é, Fusquei. Ah, então tudo bem. Inclusive, eu tava pensando aqui, enquanto eu estiver jogando o Hammer, eu vou deixar o negócio dos Stream Raiders aqui. Porque aí não tampa o negócio de kills, velho. Tá? Pra vocês verem aí, quando eu estiver solucionando aqui embaixo, quantas unidades matou. Esse não fica foda, velho. Vai pro canal? Com certeza, velho. Cê acha que a campanha de anão não vai pro canal, velho? Aí eu tô cometendo um crime, né, velho. Vermes. Provavelmente você vai se matar, Golta. Porque sem querer te deixar triste, esse exército de patrulha eu não controlo, tá? Mas como ele te atacou, a gente luta. Mas assim que chegar no nosso turno, você vai provavelmente atacar ele porque ele tá na região que você patrulha. E aí acho que você vai morrer na resolução automática. Sem querer ficar triste. A menos que a gente lute de novo. Se a gente lutar de novo, aí é top. Teve duas campanhas que não foi? Qual? Já não? É que eu acho que eu não tava com o costume de gravar essa campanha em live ainda. Tá. Você não atacou, você saiu correndo. Você saiu e meteu a fuga aqui, mano. Eita, pô, até casguei, peraí. Gota que meteu, meu trabalho aqui está feito. E partiu, mano. Convocação de atiradores. Os anões que levam jeito para alvejar urques de longe e formam unidades de estrundeiros e balesteiros, cujo recrutamento é reduzido para todos os carinhas de arco e estrundeiros. Severo, a gente já levou várias vezes. lutem! Minha arco é perdoada pela guerra. Perde! Nós marchamos. Como o rei do alto rei comenta. Põe isso daqui. Põe... Isso daqui. Agora aqui a gente pode trocar... Carinha esse canhão, hein? Meu amigo! 3-3-3 de manutenção, velho. Eu tenho já... 5 matadores, né? 5 matadores, né? O canhão de salão é uma unidade que eu acho incrível. Esse daqui... Acho que eu vou deixar o lança-gobus. Porque o lança-gobus, ele ajudou o José em muitas batalhas já. Põe... Vou tirar esse daqui também e põe esse... Esse canhão aqui é muito melhor, velho. Vamos com esse aqui. José está ficando maquinado agora. Bom, então esse exército aqui já que... Gotrick é seu feiro rônico também. Eu já vou trocar esse aqui. Qual que vai ser o nome do seu canhão? Você já mandou aí, Gotrick? Não sei se você mandou. Deixa eu subir aqui pra ver rapidinho. Minha angela é brilhante. Minha angela é brilhante. Agora que a gente resolveu essa treta com... Os canhão aqui, a gente pode tirar esses matadores aqui por enquanto. Que eu recrutei só de desespero mesmo. Vem, Rick! Vem, Rick! Vem, Rick! Minha angela é brilhante. Mas pelo exército que a Meg pediu ali no momento é impossível de fazer. Então não vai dar pra montar um exército tão forte assim. Os homens de férias foram bonzinhos. Os caras do lado da cidade aqui. Então, vamo lá. Minha demanda é atacar! Proveio que eu fiz com o Grimnir. Que isso, Rafael? O louco, bicho! Eu vou só matar para morrer todo mundo de uma vez só. Não tem nada demais perto deles. Uma esfera sendo uma esfera, né? Sofrendo bullying em toda a campanha. Coloca aqui. Mais dois de atacar corpo a corpo os matadores. Chegando em 85 agora. Eu preciso usar subterrâneos, senão a gente vai se ferrar de atrição. Mas vem subindo aqui para o conclave, por enquanto. Sem problema. Ali embaixo tem obsidiana, mas já vou produzir obsidiana. Eita! Obsidiana. Aqui nesse povoado aqui em cima. Vamo levando um engenheiro Ift ali pro exército da... Da Meg, né? O que? O que? O que? Se bem que eu acho que as vezes eu ajudo ela aqui pra baixo também. Porque aqui embaixo eu posso recrutar uma das melhores já. Nessa cidade aqui. Pode colocar esse aqui. Esse ferro único aqui. Não sei se eu vou colocar aqui no exército do José. Vou colocar aqui no exército do... No exército do Goku aqui. Não sei se eu vou colocar aqui. Porque... Fica dois carinhas dando buff de... De... De runas. Aí fica top. Aqui pode colocar esse daqui. Acho que é isso. Deixa eu abrir aqui a... A parada do Steam Raiders enquanto passa o turno, né? Qual vai ser o exército para explodir o bolso do Goku aqui? Eu não sei, ele não mandou ainda, mano. Ele mandou o exército já? Não mandou não, só mandou o senhor só. Será que aquele patrulheiro fora de exército já está disponível? Aparentemente sim. Ninguém quis nomear ele aí. Algum dos subs quer nomear o patrulheiro? Ou posso liberar para o resto do povo? Vamos ver se nenhum sub mais quer nomear aí, Rafael. Aí... Você sai no tapa aí para ver quem nomeia. Vou por nós só na maldade. Você quer o que, Rafael? Quer ser um patrulheiro também? Nosso reino de kilm. Fete o mestre. Nós bebemos. Mas vocês estão bem sozinhos na guerra aí, Zubborn? Não precisa de mim não, velho. Eu não faço questão. Eu não faço questão. Eu não faço questão. Quem não quer ser um anão na minha campanha do anão, velho? Tô louco, velho. Como assim você não faz questão, bicho? Ainda está em sete mil. Cadê o nosso matador? Ele está chegando. Aqui. Aí depois a gente já pulou pela subterrânea ali para a pila de inverno. Para pegar o... A cidade do Ulfric ali. Dá para melhorar o negócio para o level 2 aqui. Não aumenta nada da renda, mas aumenta a produção de recursos. Aumenta um de maculada. E a guarnição troca de um minerador para um matador. Enfim. Craca Ornismotec rica de novo em ouro. Obsidiana e tributos para Grimnir. Juramentos são feitos nesses salões como os bons velhos dias. Quando trolls costumavam ser maiores, no entanto. Rirados por uma ilha ao lar. O largar em mim conta a morte. 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 A機關, na vida em mim conta a morte. O sarro é um grande de maculada, Senhor Deus. Vá quem? Eu tenho o fogo de forja corrente. Eu vou provocar as runas. Mestre de Runecraft Eu? Eu vou levar a rua alta! Eu vou levar a rua alta! Não! Você não vai parar de mandar exército! Deixe-os começar! Se eu conseguir terminar de recrutar esses canhos de salvas, não teríamos dor de cabeça com os Skavens. Nossa, mas os Orcs estão arregaçando ali. Quer dizer, mais ou menos, né? Vou ter que montar o exército da Meg e descer aqui também, velho. O caso vai chegar eu vou estar com os exércitos em outro lugar, porque até resolver aquelas guerras ali... Ainda está dando atenção, né? Então você vai ter que ficar de boa por um tempo aí, velho. Ahn... Cadê o herói que você nomeou ontem? O... Caça-caçadores? Está aqui, ó. O exército de José, patrulheiro. Você acha que é ele? Quem é que ele é que você nomeou? Então o mago vai ser o patrulheiro que está sem nome, né? E depois eu faço um para o Rafael. Que era esse daqui. Qual vai ser o nome do seu patrulheiro, mago? Vou colocar você no exército do... Do... Do Gotrik. Rosbeval? Não foi isso que ele mandou? Não sei o que ele mandou, não sei. Foi o Rosbeval que ele mandou ou não foi o Rosbeval, velho? Saudades do Live de XCOM quando as pessoas chegavam... Meu personagem ainda está vivo? Saudades do Live de XCOM quando chega uma pessoa que não aparece no canal há seis meses e fala Zang, faz meu personagem aí. Ele tem que ser psionico e matar todos os alienígenas com um sopro. Ih... Ah, correu. Ah, rapaz. Não aguenta não, mano. Sai fora daqui, velho. O cara viu o patrulheiro Gotrik voltando ali e o cara falou... Opa, não. Volta, volta. Deu ruim, volta. Deu ruim que a gente mandou ali o cara e não deu muito certo, velho. Caraca, aí você lançou a braba, meu caro... Renan. Aí eu não consigo dizer não, né? O cara pagou 3.700 por uma aliança, velho. Só quero ver que guerra que a gente vai se meter agora com os anões que acabaram de guerra. Corro comercial, bora. Corro comercial é sempre bem-vindo, velho. Afinal, eu vou precisar de todo o comércio do mundo pra sustentar os exércitos do povo aqui. O nome da minha conta é Twitch. Quero que ele seja um agente que fica perto do exército, mas não dentro do exército. Pra dar apoio a atacar as unidades do exército do inimigo. Eu não sei se patrulheiro tem a atacar unidades, velho. Eu acho que é o Alkaid que tem. Pois é, velho. Pagamos já um terço do exército da Meg. Mané, saudade do Texcon. Esquece essa merda aí, mano. Problemas do clã. Monte combate. Os clãs não estão satisfeitos. Na verdade, nunca estão. Mas dessa vez ficaram especialmente ranzinzas. Os senhores do clã estão se congregando para resmungar sobre seu reinado. Ok. Caraca, o cara andou aqui, hein, velho. Só mais um turno e José está aí com seu exército full de novo, hein. Eu estou com 14 mil, velho. Se eu pegasse mais dois, eu consegui comprar a cidade aqui do Acamento de Sals, velho. Ele ainda está pedindo 16? 16. Deixa eu ver se alguém consegue me emprestar aqui por algum acordo que a gente faça. Ah, Bretonha. Bretonha me adora, né. Então... Eu nunca tinha sido amigo de Bretonha. O que te leva de sua montanha, Bretonha? É, já peguei o dinheiro. Agora eu pego uma cor comercial. Ele tem um recurso pra caramba. Bonito, bonito. Agora a gente vem aqui. Purchase, Eringrad. Acampamento de Sals. Vamos. Aí vai aparecer a Pato com ele aqui daqui a pouco. Já tem a guarnição. Pode colocar crescimento? Vai estar level 5, né. Pode ser. Mais dinheiro pra gente ali. E... Eu sou o Slayer. Muito bem. Isso pode funcionar. Sim. É hora. No próximo turno... O herói do Jão consegue entrar no exército do Ungry. Que por enquanto ele não vai alcançar. E depois ele vai ter que atacar aqui. Então vai dar pra alcançar tranquilo. E o Trogh não vai meter o look de atacar aqui porque a guarnição aqui está enorme, velho. E cheio de matador pra chutar ele no próximo turno também. Que vai aparecer 4 matadores. E aí... Eu vou... Você está indo para o lugar. Não vou pegar o lugar para o que você perguntou. Ah, tá. Ele tem que atacar a unidades. Então como vai ser a parada? O nome é minha conta da Twitch. Então... MagogamerRPG. Alvião. Ele não quer entrar no exército. Ele quer ficar machucando os inimigos. Então você vai ficar aqui. Atrapalhando os Skates que a gente está brigando com o José por enquanto. Para a sabedoria da Léia... Enfimados e prontos. Enfimando. Enfimando. Cadê o engenheiro que eu recrutei aqui? Vengeful Riddelart! Summona-me, se você puder. Isso é como se torne. É hora! Abraça o Sigma! Eu cresço semelhante. O Slayer me desconoce. Eu vou colocar bastante gente com aquela skill de subir o... O ouro de juramento por turno. Porque vou precisar de muito fazer os sets. Tanto set legal pra fazer. É, então. Se esbarraram ali rapidinho. Engenheiro pra um lado. Patrulheiro pro outro. Summonstralfador vai vim pra cima agora? Não. Ele prefere esperar eu terminar de recrutar meu canhão. Opa, mas apareceu outro aqui no José, hein? José, vamos lá. Um exército full esquema escravo, chamou atenção aqui, velho. Mano, o cara só tem esquema escravo no exército. Só esquema escravo. Só isso. Não tem mais nada. E a resolução automática tá quase meia-meia, velho. Como assim? É um recono. Os clãs se unem! Fica aqui. Matador gigante protegendo a artilharia aqui. José no meio das infantarias. Meus quebra-fé, os escolhidos José, tem que estar do lado do José, né, velho? Porque os caras são os escolhidos José. Então o lugar que eles tem que estar é do lado de José. Fica aqui, vem pra cá. Invoca aí os ratinhos. José mudou de aparência e impressão minha. Tá, só bonitão. Olha aí que anão. Veja esse anão lindo. Veja a exuberância de sua barba. Quem que apareceu? Esse cachorro. Opa. Ela vem rato. Olá, tudo bem? Não, 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 não. Retreat, surrender! Retreat! Retreat! Ataca as urnas! Move para atacar! Não, dublagem não vou fazer em live não, dublagem é offline mesmo. É só estar preparando as coisas, arrumando as cenas e tal que vocês vão ver o que eu tô falando. Você é louco dublagem em live? Se não ficar rindo de mim, como eu não vou fazer nunca, velho. Ataca! Move now! Grunge lower! Slayers! Yes! Kazuka Kazuki Ha! Obey me! Ranged firepower ready! This is a reckoning! Obey me! Down! War of vengeance! Obey me! Ok, sob controle! Go! Se passar na frente a gente quebra-ferma, amigo. Ha! Explosivo na cara, né, velho? Yes! Kill herx! Charge! Para o High King! Anad! Ant! Go! Yes! Ele ainda não pode se mexer com a 10 kills. Ele ainda não pode se mexer com a 10 kills. Houdo hai um monte por um clã. Ataca. Norteез! O Kaydaz! Angkor! O Axe está fora. Muita mais! R Savior! Thunderers! Cares! Kill Axe! Ambrondus! Nada pode parar! Pega essas atalhas que vocês vão pegar na sua artilharia. Trote o brilho da morte, está segurando aqui uma onda enorme de skamings. Enquanto seus segundeiros atiram atrás dele. A gente precisa perseguir. É a interceptação. Deixa eles virem até a gente. Por que eles querem passar pelo túnel. Para passar pelo túnel tem que passar para a gente. Não pode nos impedir. Nada pode nos impedir. Criar os arcares! Iranbreakers! Flaredes! Clube! Longe os arcares! Traga os arcares! Pegamos ali um dos arqueiros deles, quebra-a-ferro brincando de jogar explosivos uns aos outros aí. Vários fugiões aqui. O general deles desistiu de vez? Não, ainda tá ali. Desce bala nesses corredores aqui, ó. Acho que desistiu. Não, não tem gente ali. Ah, agora desistiu. Bom, eles eram os fugiados que eram escravos, né? Mas... Tive que lutar. Aquela pessoa. Muita dublagem pra fazer, exato. Muita vergonha alheia pra passar. Vamo anões, recupera esses territórios aí, meu. Os anões gostam da taverna, né? Tem dois mil personagens do Warhammer? Sim, tem gente pra caramba, eu sei. Mas como os acontecimentos da lore não são tão importantes para o jogo em si, do Warhammer, e sim os personagens, porque a data que a gente tá... Fodas. Então eu prefiro fazer outra lore de personagens do que fazer de evento. Mano, o Toggle tá muito doido o paradão aqui. Espero que a Elengrade ataque ele, mas acho que a Elengrade já passou a vez. Eu acho que ele tá parado ali por causa que a Elengrade tem um exército ali. Aí fica na dúvida se ele vai ou se ele volta. E esses Firmers tão vindo pra cima da gente, com certeza. Pra tá andando assim na território dos anões. Será que eles estão sem cidade? Ah, ele tá vindo pra cima do... Do Trog. A Vizida do Estranho já viu isso aqui, não quero não. Oh, poderoso Senhor. E aí, meu amiguinho. A Vida tem certeza que você escolheu por grandeza. Eu cresço semelhante. Ah, tá. Primeiro vamos atacar aqui a Pira de Inverno. A Vida do Dago demanda o sangue. E aí, colocar o exército... O Jão Frango aí no... Exército do Dune. Aí... Aí a gente coloca Dune Seeker. Tamanha força interior desse guerreiro e que um golpe desferido por ele será certamente letal. Mesma coisa. Conforme um matador continua a fazer a sua arma de batalha no machado, ele geralmente toma nomes das bestas que ele vai matar. Tais nomes incluem como Matador de Trolls ou Matador de Gigantes. Moço contra grande mais 5, ataque corpo a corpo mais 5, força da arma mais 7% e habilidade passiva é golpe mortal. E agora a gente pode pegar 7. Ataca! Krakadrin ataca! Krakadrin ataca! Ataca! Fim da ruína. Forças sombrias e corruptoras não são bem vindas aqui. Conquistou vitórias sobre o Kaos ou Norska várias vezes. Aqui a gente já viu. Pode colocar força da arma de novo. Agora vai para 20%. Coloca isso aqui para dar mais coisa para os... Se bem que... Golfe mortal determinado. O peso de cada insulto, rancores e sentimentos ruins canalizados em um único giro. Um giro esmagador de seu machado. Então vai substituir o golpe mortal que é esse daqui. Que dá 18, 18. Pelo esse aqui que dá 25, 25 de... A dano da arma e dano perfurante. Aqui é ataque corpo a corpo. Tem outro marco aqui. Reclamação de Krakadorden. Não é muito bom não, velho. Só para região local bônus de renda, então... Faz guarnição mesmo. Que a gente sai ganhando mais. Que a gente sai ganhando mais. O patrulho aqui de cima apareceu já. Quem que eu vou colocar de patrulheiro aqui? Vou colocar o patrulheiro... Jão. Eu sei que o Jão é o matador lá, mas... Vou colocar aqui o Jão Frango. Eu estou colocando todos os subs de patrulheiros nas minhas províncias aqui. Mesmo que o Trogue vá para baixo, ele não tem reserva suficiente para atacar ali. O que é? O que é o Gronge Beard? O que é o Sumo Cifador? Tudo bem? O que é impossível de atacar? Agora a gente vem aqui, ó, em boscada. Tá chegando ali a pessoa do exército mais cara do... De todo o Damastron. Ele já matou alguém e ainda tem que recrutar você, mano. Porque tem limite de herói que você pode recrutar. Ela vai chegar a sua hora, não. Eu acho que eu tenho o Kaid sem nome, não tenho. Deixa eu ver. Ah, o Trot eu nomeei. Aqui eu nomeei. Não, preciso fazer o Alkaid. Hum. 2-2, Alkaid 3-3. Ela tem que construir mais negócio do Alkaid pra... Poder recrutar mais. Bom, a gente pode tirar esse daqui e fazer um negócio de recrutamento aqui. Pra liberar os Alkaids. Espero que o Jean-Franco ataque o Troga ali, velho. Pronto. O Mago. Vamos continuar descendo ali pra... Pra você atrapalhar os Skaivins. É... Vir aqui e dar uma ajuda com o Gríngor. Seria uma boa, velho. Por que eu melhorei aqui em cima primeiro? Esse aqui é mais vulnerável. Mistérios. Nossa, 17 turnos aqui. A ordem pública que tá horrível. 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 Me dá nojo. Pode colocar isso aqui. O Gríngor já tá com os itens? Com certeza, velho. A máquina não faz missão de busca, não. Ela pega, tipo, level 2 a parada. Ou se que libera o item, no caso. Aqui, aqui, aqui. Quanto a gente tá ganhando isso aqui? Vixe, 11 por turno. Tá pouquíssimo. Eu não posso pegar um ferreiro rônico aqui. Eu acho que eu já tenho limite, Daniel, né? Ah, não. Vou pegar mais um. Então, vamos pegar esse daqui. Rafael será um ferreiro rônico. Vai ser Sora, Nataline, Barba Cinzenta. Que é o Greybeard que tava ali. Aí, eu preciso subir de level com ele pra gente conseguir pegar o negócio de aumentar a quantidade de ouro que a gente ganha. O mestre do Runcraft, posso te ajudar? Descer esse cara aqui, que tá precisando de ordem pública, velho. Aqui em cima tem que tá de boa. Não tá uma maravilha ainda, mas... Vai lá, Gamenón. Não, você tá precisando. Você tá virado aí, bicho. Estou em conflito. Tem que fazer os sets ou melhorar minhas unidades. Mano, um Grin dá dois tapas e o Gringor cai, velho. Nada novo. Dois tapas e o Gringor tá no chão, velho. Mas ele tá ocupado mais com coisa mais importante do que mais Maga Orc, né, velho. Opa, 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 opa. Mano, o José precisa de um título que envolva a interceptação subterrânea. Por favor. O pior é que esse mapa aqui é uma merda. Tinha que ser o turno normal, velho. Esse mapa aqui é uma completa de uma bosta de interceptar alguém. É beleza, né? É o que tem pra hoje, então a gente faz aqui. Calma aí. Provavelmente ele vai precisar colocar os matadores aqui perto, porque provavelmente ele vai querer invocar em cima dos canhões a parada, né? A catapulta pode ficar aqui atrás. Matador gigante protege ela. José fica aqui. Você fica aqui pra bufar a galera com essa magia aqui. Aí você fica nesse daqui. Que vai pegar o outro canhão também, né? Perfeito. Será que eles vêm pra cima? O pior é que o exército dele fica mega escondido, né, velho? Então, meio que tanto faz o lugar que a gente começar aqui. E a parte boa é que eles vão vir aqui descendo um high ground, então nossos canhões vão ter maior facilidade pra acertar ele, velho. Vamos um pouquinho pra frente aqui pra proteger os canhões. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Move now! Now! For the Karnasin Kaur! We are relentless! Move now! Go! Kazakhan Kazakit Ha! Putar aquela pedra ali... Será que eles estão indo pra senhora? Eu não sei agora... Eles devem vir... Esse game é meio doido mano... Tô achando estranho também que eles não estão invocando nenhum rato Mas acho que é porque eles não tem visão da gente Mas a máquina tem visão de tudo, então... Ela com certeza já teria invocado José, você que é o brabo, o destemido Dos túneis Por favor verificar O José é o cara de baixo O José é rolha de túneis Rolha de túneis é bem anão mano Rolha de túneis é foda Nem sinal de Skaevens até aqui Ok, se eles não estão aqui no morro ainda A gente sobe pra cá Não queria ficar no meio da floresta aqui Mas se é o que temos pra fazer Então paciência Agora eles invocaram Então... Fica aqui vocês matadores mais pra trás O que a gente vai precisar Para o King Façando compassos cuidadosos aqui Pra proteger nossa artilharia Estão invocando outro rato aqui atras Estão invocando outro rato aqui atras É o melhor barulho de artilharia do jogo Vejo inimigos atraiados no fundo, mas não são invocadas não Segura a moção do tiro que por enquanto não está precisando Estão invocando os caras para atirar automático, mas eles continuam atirando Eles estão vindo Agora sim Seria bom subir as artilharias para um high ground melhor aqui Mas deixa elas ai mesmo Acho que as invocações acabaram Atirando uma coisa mais forte tipo essa praga tempestuosa aqui Pode atirar à vontade agora, só não persegue ninguém Ciclo! Estão prontos para atirar! Certo! Vá! 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 Vá Kazook, Kazook, Vamantinam e Holm! É que tá meio difícil de acertar uns caras. Vira pra esses grupos aqui. Acho que eu devia ter pego o High Ground melhor. Vira esse canhão pra cá. Será que você conseguiu acertar já, né? Dá pra você acertar aqui? Vamos conseguir sucesso! Vamos pegar aquele mago deles ali. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ataque a terra! O que é isso? A liberdade de sangue e sangue para os caras de Ancora! Não! O que é isso? Aquece! 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 Aqui está bom, já ouviu o TUDUDUDUM!